O jogo contra o Palmeiras não foi apenas uma vitória extremamente marcante dentro da campanha do Atlético no Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Palmeiras terminou uma sequência que começou lá na segunda rodada no jogo contra o Atlético Mineiro, uma sequência que o Atlético enfrentaria os melhores times do Brasil nesse primeiro turno, segundo a mídia. Não incluir hoje o Atlético nessa lista, aí vai dar consciência deles. Mas sempre botam Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Corinthians como as principais equipes do futebol brasileiro. A gente pode falar que são as equipes de mais investimento, de jogadores com mais renome. Mas as melhores a gente não pode deixar de citar o Furacão. Então vamos conferir, vamos relembrar como é que foi esse primeiro turno do Atlético contra essas equipes para entender qual é o nível de competitividade do Atlético hoje contra os adversários de primeiro escalão do futebol brasileiro e do futebol sul-americano. Afinal, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras e Corinthians ainda estão na Libertadores. Palmeiras e Atlético Mineiro podem ser nossos adversários na semifinal. Flamengo e Corinthians estão na outra chave, mas quem sabe tudo dá certo e a gente não chega na final. Então vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e eu vou mandar um salve para o pessoal da KTO. Lembrando que se você usar o nosso código, vou botar até na tela aqui, 3 pontos, você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito na KTO para fazer aquele joguinho, para fazer aquela fezinha. Beleza? Então assim, vem com tudo porque a KTO tem os melhores mercados, tem as melhores odds, não deixe de apostar. Mandar um salve para o pessoal da Evolução Pisos, mandar um salve para o pessoal da United Gym. Vamos lembrar então esses jogos juntos? Vamos lembrar que o Atlético esteve quase com treinadores diferentes nesse processo. Então começando, tem que aparecer na tela, vai aparecer na tela, o jogo contra o Atlético Mineiro. Jogo que era um outro momento da temporada, se eu não me engano foi a estreia, o segundo jogo do Carilho, no comando do Atlético, um jogo muito difícil, sabe, o Atlético Mineiro apesar de estar oscilando ao longo dessa temporada, não deixe de ser um dos principais adversários do futebol brasileiro e um jogo que o Atlético até criou algumas situações. Eu lembro que o Vitor Roque ele entra muito bem no final do jogo, sabe, o Marlos ele perde de um gol, o Atlético tem até algumas chances no primeiro tempo, mas é um jogo que o Atlético ele faz o que não se pode fazer contra times desse nível. Tem um momento de desatenção, primeiro o Abner comete um erro, depois o Pedro Henrique vira as costas para o lance. Mas naquele momento ali, dentro de um time que vem evoluindo, parecia até ser um sinal positivo, porque era um Atlético que vinha mal da Recopa, do Paranaense, você fazer um jogo disputado contra o Galo, ele estava mais ou menos ali na expectativa, sabe, mas hoje, vendo que o Atlético pode entregar, hoje, vendo o Atlético jogando, a gente entende que o nível seria muito maior de dificuldade para o Atlético Mineiro, sabe, sendo que o Atlético Mineiro ele olharia assim hoje para o Atlético, ele não reconheceria, parecia outra equipe. O Galo continua tendo muita qualidade, né, o Galo se reforçou bastante nesse meio de temporada, trouxe o Pedrinho, trouxe o Allan Kardec, repatriou o Gemerson, trouxe o Pavon, mas é um Atlético que trouxe o Fernandinho, mas eu acho que os grandes reforços do Atlético foram as evoluções que tivemos dentro do nosso time, de diversos jogadores, sabe. Hoje, a gente está próximo de reencontrar o Atlético Mineiro, né, como eu falei, é o segundo jogo do turno, então a gente vai reencontrar agora em Minas Gerais, pelo retorno do Campeonato Brasileiro, mas vai ser um jogo, cara, que eu olho assim, e acho que a gente vai poder competir pelas dificuldades que o Galo vem apresentando, pelos jogadores em queda do Galo, sabe, se você pegar um jogo do Galo, você não vai reconhecer a Arana, se você pegar um jogo do Galo, até jogadores muito constantes, como o próprio Allan, não vem apresentando um futebol tão grande, o Atlético num crescimento até mesmo com um time misto. Naquele momento, acho que dá para considerar que foi uma derrota justa, mas hoje eu acho que seria diferente. E na sequência, logo na sequência, a gente enfrentou o Flamengo, né, boa notícia para mim, daqui a pouco vai ter Atlético-Flamengo no Rio de Janeiro, esse jogo também foi na Arena da Baixada, ganhamos esse jogo com gol do Terange, pênalti, pênalti sofrido pelo Cirilo, um Flamengo que eu acho que melhorou, um Flamengo que era muito desorganizado nesse momento com o Paulo Souza, mas também acho que é um Flamengo que hoje apresenta algo inferior ao que o Atlético apresenta. Hoje eu vejo o Atlético acima do Flamengo, pelo menos em questão de desempenho. Em elenco, o Flamengo continua tendo um elenco muito bom, mas foi um jogo decidido muito nos detalhes, sabe, que o Flamengo teve algumas boas oportunidades. Natural, independente do momento que a gente enfrentar o Flamengo, o Flamengo não vai perder esse poderio ofensivo, mas o Atlético conseguiu se defender bem, um jogo onde o Atlético teve uma atitude muito parecida com o que vem tendo, eu acho que foi um ponto de destaque nessa temporada pré-Filipão, né, acho que a gente pode dividir a temporada do Atlético pré-Filipão e pós-Filipão, pré-Filipão, talvez o melhor jogo do Atlético, e o Davi Terence, que é o nosso grande protagonista na temporada, ele faz um belíssimo jogo e decide a partida. Se eu não me engano, o Brian foi titular nessa partida, o Pablo Cílios começa o jogo e depois o Christian entra. Então, assim, é um Atlético que mudou bastante, tanto em relação ao comportamento, tanto em relação ao desempenho, mas como em relação a algumas escolhas, né, o Cirino era o centroavante naquele momento. Hoje, com as fragilidades que o Flamengo continua apresentando, mesmo depois da troca de treinadores, eu tenho um sentimento muito parecido em relação a esse jogo contra o Galo, né. Eu acho que a gente apresentaria mais dificuldades, a gente competiria mais. Zero garantia que a gente ganharia o jogo, mas certamente a gente competiria mais. Não vejo esse jogo contra o Flamengo como um exemplo. Que, independente se o time vive uma boa fase, se o time não vive uma boa fase, ele precisa ser competitivo. É o que a gente pode exigir. E o Atlético, trazendo competitividade, ele tem jogadores lá na frente que desequilibram, como é o caso do Teran, sabe. Então, mais um jogo naquele comecinho de brasileiro que era um pouco difícil. Esse jogo contra o Flamengo, se eu não me engano, foi a nossa primeira vitória. Sabe, a gente começa tomando piaba do São Paulo, a gente começa tomando piaba do Atlético Mineiro. Mas, graças a Deus, Luiz Felipe Scolari chegou e as coisas mudaram. Agora, vamos falar um pouquinho do jogo contra o Corinthians, né. O jogo contra o Corinthians, que ele é muito condicionado com o gol cedo do Roger Guedes, mas já era o Atlético do Filipão, sabe. O gol cedo do Roger Guedes permite que o Atlético, que o Corinthians recue as linhas e o Atlético, ele tenha alguma dificuldade de infiltrar nesse ataque do Corinthians, nessa defesa do Corinthians de Nael, que é uma defesa muito forte fisicamente. Então, acho que é até um alerta para a sequência da temporada. O Atlético, ele precisa estar mais preparado para enfrentar dois zagueiros bons no jogo aéreo, dois zagueiros com muita força física. Mas, a gente volta a bater na tecla das individualidades. Assim como a gente já tinha citado contra o Atlético Mineiro, que foi o início de trajetória do Vitor Roque, hoje eu vejo um time muito mais preparado para competir e um Vitor Roque muito mais preparado para desequilibrar. Foi um desses jogos de campeonato brasileiro onde o Vitor Roque sofre pênalti, é importantíssimo. Ele muda muito o jogo, né. O Vitor Roque contra o Corinthians, ele condiciona demais a partida. Ele traz o jogo para ele, sofre falta, sofre pênalti, sabe. E mostra que é uma arma que o Atlético vai utilizar ao longo da temporada. Foi a mesma coisa que eu falei do jogo contra o Palmeiras. Cara, o que o Atlético tem que o Atlético Mineiro não tem, o Atlético Mineiro que já tinha sofrido com o Vitor Roque no Campeonato Mineiro, quando ele ainda estava no Cruzeiro, que o Flamengo não tem, que o Corinthians não tem e que o Palmeiras não tem. É esse moleque. O resto tem tudo ali mais ou menos parecido. Mas esse moleque ninguém tem parecido. Fenômeno, fenômeno, fenômeno. E a vibração da arena foi muito legal naquele jogo também. Por enquanto, jogos na Arena da Baixada em sequência. A gente fez três jogos contra esses principais times em casa e no retorno vai fazer esses três jogos fora de casa. Eu não sei nem se é uma notícia ruim. Eu confesso que eu ainda estou anestesiado pelo jogo contra o Palmeiras, onde a gente faz um grande jogo fora de casa e mostra que a maturidade que o time tanto precisava em alguns momentos da temporada, ela chegou. Então, assim, essa derrota aqui, essa derrota aqui, ela é importante para isso aqui, sabe? Ela é importante para isso aqui, para a gente entender algumas escolhas que não foram acertadas. Infelizmente, o Fábio Carilli é um nome, assim, que eu esperava bastante, não entregou. E o Luiz Filho Escolar, que eu não esperava muito, ele vem entregando e vem entregando demais. Mas, eu queria destacar a questão mental, como o time melhorou nessa questão, como o time hoje se comporta de maneira muito positiva dentro de campo, não necessariamente tendo as referências que a gente tanto demandava, sabe? Chegava algum momento que a gente falava, putz, velho, sem Santos, sem Thiago Heleno e sem Nicão, vai ser muito difícil. Em algum momento, o Atlético perdeu esses caras que eram a sustentação da temporada passada. Mas hoje, parece que não é um desafio tão grande sobreviver sem eles, porque o time está numa harmonia muito boa, né? E o Arran Cruyff falava o seguinte, futebol é um estado de espírito. E é um dos grandes motivos pra eu acreditar 100% nesse Atlético, tá ligado? O estado de espírito que hoje o Atlético se encontra é um estado de espírito que dá pra ver na cara desses jogadores. Obviamente, isso foi depois da vitória, mas olha a felicidade desse grupo. A gente já viu esse elenco muito abatido, a gente viu esse elenco muito inerte, a gente viu esse elenco parecendo que não ia reagir. Olha o estado desse grupo. Então, assim, esses quatro jogos, a gente não garantei nada. A gente pode perder pro Palmeiras no retorno, a gente pode golear o Atlético Mineiro, não quer dizer nada. A gente pode ter encontros na Libertadores, como eu falei, mas eu acho que esses jogos, eles trazem casca, eu acho que esses jogos, eles trazem sustentação, eu acho que esses jogos, eles trazem credibilidade pro trabalho, sabe? E o trabalho do Filipão, ele é muito bom. o trabalho de Luiz Felipe Escolar e no Atlético, ele é muito bom. E eu acho que esses passos em falso que a gente deu ao longo da temporada, ele faz com que o Atlético não queira errar novamente. Aquela velha história. Errar uma vez é humano, errar duas vezes é burrice. E como eu acredito que não tem ninguém burro no Atlético, eu acredito que a gente possa enfrentar esses times de novo, ganhar desses times de novo, e se estabelecer como protagonista das principais competições e fazer com que a mídia nos engula. Você sabe? Fazer com que a mídia nos engula, nos colocando nessa posição de um dos melhores times do Brasil. Não que isso importe. Eu tô cagando e andando pra mídia, mas vai ser interessante ver eles engolindo o furacão. Valeu, rapaziada? Tamo junto!